Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fique todos com Jesus Cristo. Eu estou tomando limão com mel. Limão com mel, mel de abelha. Não sei, eu pego para o Flávio inteiro. É que já vem pronto. Está faltando alguma coisa de feira em casa, Valquíria? Não, não tenho nada não. Porque o rapaz mandou um dinheiro. Mandou um dinheiro. Aí como tu é só, ele mandou 150. Deixa eu pegar aqui o nome do rapaz, espera aí. Tá bom. Ficou o que, Valquíria? Entra, menino. Entra, menino. Por favor. É, vou entrar agora. Valquíria, é porque ele é comprometido. Aí ele fica com vergonha de entrar. Não é não? Tu está com cima da gravata, não é, Valquíria? Não é, não é isso que eu estava olhando. Porque tu pode ligar a tua lesão um pouquinho? Para caso do som. Qual é o certo, capitão? Capitão. Valquíria, isso não é assunto de eu falar não. Sabe? Mas não vou falar não. Deixa pra lá. É, os caras que ficaram querendo fazer um casamento de tu. Com coroa de saudade. Mas deixa quieto que eu não sou. Não quero não. Tem um aqui que está dentro de mim. Não é nem daqui. É de fora. Quer que eu vou morar com ele fora? Eu vou nada. Olha não. Ei. Mas tu não quer morar mal homem não? Não, deixa eu só mesmo. É melhor só do que mal acompanhada? É. Para morrer, não tem que... Ah, para agüecer. Eu falei para antes. Deixa eu só. Deixa só, né? Valquíria. Aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu vejo aqui. O nome da mulher que deu, que essa mulher perguntou se tu era dos Berto, que tu parece muito com o povo da família dela, que era dos Berto. Mas o nome dela é Rosângela Berto da Silva. Esse é um pescador. Em São Fidelis do Rio de Janeiro. Aí ela mandou 150. Aí ele disse, eu vou combinar com Valquíria para pegar 100 reais e comprar uns trocinhos para ela, que como ela mora só, dá para estar aguentando, né Valquíria? E os 50 não aumenta na conta, né? Aí, deixa eu ver aqui o outro papel. Aí aqui é Ailton Gomes da Costa, deu 10 reais. Viu? Ailton Gomes da Costa e Ailton Vieira, acho que o outro é o Elton, Vieira, Lins, mandou mais 10 reais, dá 20. Com 150 que mandar, tu gostou que a gente fora. Com mais 150 que mandar, dá 170. Viu? 170 reais. Aí eu vou comprar 100 de feira, vai sobrar 70. Aí o total aqui, olha a conta que vai ficar na conta. Achei bom! Vocês nem vão saber por que ela está rindo, gente. Nem vão saber. Fora o da feira que nós vamos comprar agora, vai ficar 4.056 reais. 4.056, vai ficar faltando 4.056, vai ficar faltando 5.944, para nós gerar 10 mil. Mas vamos lá, se Deus quiser nós vamos chegar lá, né? Vamos mostrar aqui as pessoas que você não tem condição. Vamos aqui. Primeiro, tu quer agradecer essas pessoas que ajudou, que eu falei? É, quem me ajudou, Deus olha para eles tudinho, abençoe a eles, a família. Dei muita saúde a eles, né? Muita saúde e felicidade. Eita tosse danada, hein? Aí tu não fica assim internada, não? Eu vou ficar. Mas, mas, Valquíria, como é que tu vai melhorar? Não, eu estou com mel aí, está com temer mais no pé. Vamos mostrar o mel para o Tato Mano, bora mostrar? É, está. Aí, gente, quem puder dar uma ajuda à Valquíria, viu? Sim, aí aqui, é, essa aqui, né, Tavares, né? É. Aí é bom mesmo. Eu tô comando por ali, não, não tá se vendo de nada. Não tá se vendo de nada? Não, mas não é assim não, Valquíria. Você vai tomando. Valquíria aí, te chupando um embuzinho. Foi que trouxe pra mim, mano. Graças a Deus. Tu não gosta de embu, não? Nem de embu, nem de fava. Tu não gosta de fava, não? Não. Aí vai fazer o que com essa fava aí? Não dá. Hum? Não dá. Tu vai dar? Quem quiser. Tu me dá uma sacolinha aí que o caba aqui, olha aí, aí eu tô aceitando até a injeção na testa. Ei, menino. Ei, chega, levanta aí. Tem bicho gato na cozinha, não. Pega lá aquela fava e bota aqui. É capitão. Não vou cargato não, capitão. Cadê? Aí. Não tá com medo dele. Eu sofri, meu filho, mas não vou morder ninguém, não. Nem tem dente, né, Valquíria? Nem tem dente. Mostra aí, Valquíria. Não. Isso aqui na minha boca é febre. E é do acidente, né, Valquíria? Olha, eu brinco com Valquíria, porque eu tenho intimidade com Valquíria, e comi essa Valquíria há muitos anos. Que fava bonita, mas tu rabotou de moio, foi? Não. Vou plantar umas dessas, isso, Valquíria. Que fava é essa, hein? Não sei, é a mulher de fã na timida. Ah, é porque tu não gosta de fava não, né? Não, não é que eu não posso comer, não, mas o saco não perdeu a água. É. Eu comer engole. É? Eu comer engole. Eu comer engole? Sim, poder mastigar engole. É porque eu não gosto, pode estar assim. Tá tudo, eu falo, que nós dividimos lá. Nós guardamos para plantar. Tá. Eu pensei que era linchada de molho. Uhum. Eu embocinho molhando. Aí eu vou fazer tua feirinha, deixa eu te falar, vamos lá e fazer uma feirinha lá. Vem, Valquíria. Vem. Valquíria. Eu não sei se pergunte, se não pergunte. A palavra. É, aí, meu amigo. É, eu tô tirando onda. Tá, eu não tô tirando onda. Aí dá um casamento dela com o Luizão e aí pronto. Hoje que eu me ligo. Eu e eu vou mais para a festa. Vamos lá. Para ter na força errada. Ó que nós vamos lá comprar os trocinhos, viu? Tá certo. E a gente chega. Aí tu tá pensando em feijão. É, feijão, café, açúcar, óleo. Arroz. Ei. Se não for para o hospital, não tira amanhã não, viu? Tá arrependido. Ainda bem que ela não chorou hoje, não foi, Val? Graças a Deus. Aí quando chegar a feira ela vai cair. Ó, já tem mais de 4 mil na conta. Vamos terá os 10 mil. Espera para pegar a casinha aqui e fica com a casinha. E aí ela ajeita os papéis aqui. Tudo, é. E aqui no outro, já vão me ajudar a me dar umas portas. Uma para aqui, outra para ali, uma janela para aqui. E aí, apoio. E aí, apoio e nós vamos lá, viu? Bora, vamos fazer. Fui. Não, você tem que vir de gravata. Gravata e o casaco. Não, hoje eu vim. É o Capitão Flávio. É, o Capitão Flávio. É. Olha quem chega aí. Tá certo. Ó, gente, aqui é Mercadinho do Quiro. Aqui em São Vicente do Ceridó. Eita, o pé de manga bonito ali, armando, anda. Nós vamos fazer a feira de Valkyrie aqui, viu? Quem quiser vir comprar aqui, sai vindo Mercadinho do Quiro. Só não sei o nome da rua. Ó, gente, tem de tudo aqui. Flávio vai fazer a feira de Valkyrie. Vamos açúcar, café logo. Um arroz. Flávio, bota dois açúcares, né, Flávio? O arroz, bota um arroz, um feijão. Que ela só, aí quando de repente o povo vai dando mais, né? Pega um feijão bom para Valkyrie, que é um marmolo. Um marmolo? Esse. Esse aqui, pega esse aqui, esse aqui, esse aqui, ela deve gostar desse aí. Aí, óleo, não foi, ela falou? Óleo, ela dá para frente, café. É, café. É, bota isso aí mesmo. É bom, barato é bom demais. Deixa eu ver. Farinha não, né? Eu não sei se ela... Vamos, vamos, deve deixar para o final. Oi? Eu vou levar o suquinho para ela tomar, né? Para adorçar, né? Para adorçar a vida dela. É, agora vamos ali. Vamos lá, rapadura não, Guilherme, não tem dentro, né? É, ela é uma comida. Pronto, nós vamos botar esses aqui, viu, para ver. Quanto é que vai dar mais ou menos. Se passar, Flávio completa. Passa isso. Passa. Deu quanto aí? 72,9. Pronto, vamos montar mais, Flávio, que não deu não. Pode tomar tudo, pode? Pode tomar tudo. Pode tomar tudo. Bora, Flávio. Vai levar o meitinho? É, levar um bacotinho. Vai que tem uns que não é leite não. Pega aí. Sim. Pega esse também, esse também aqui, porque tem uns que é derivado de leite. Esse aí deve ser leite. É que tem uns que é derivado. Deixa eu ver. Uma bocadinha. Vai levar um docinho mole, para ela. Um docinho é assim. Para não machucar a gengiva de Valkyrie. É, pô, dá assim, ó. É, pronto, bota isso aí. Não, mas ele tá bom, o doce tá bom, demais não. Mais bolacha, Flávio. Mais bolacha? Mais bolacha, que... Ela mora só. Ah, mas a senhora da coxa também não tem muito isso. É, bota um dedo. É, porque é molinho. Entendeu? Aí de jeito, porque se não chega a gente lá no caixa, aí o sócio tá lá. Isso. Aí não dá 28 reais não. Eu vou pegar mais o quê aqui. Pega sabe o quê? Hum. Vamos ver aqui, pera aí. Cororau. Pega o aloral mesmo. Cororau. Comim. Comim. Pronto, né? Pega uma sardinha para ela, Flávio. Sardinha? É, para ela comer com cuscui. Uma ou duas? Bota uma. Aqui lá vai outro raiovo aí, né? É, a inteira. Espera aí. Deu sem fechado, hein? Foi. Foi, aí. Flávio estava com medo de passar dois sem ele pagar, olha aí. Mas lá deu certo. Aí essa menina ali tem canal também, essa menina ali, tu tá dizendo? É, problema é ela. Ah, meu Deus, eu não quero que tomar, né? Bane! 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 Aí você já assiste depois o Flávio e caga na sela, isso aqui, ó. E ele vai dar até o sabão para lá na sela. Aí ele caga na sela todo dia. É. Já vai acabar derrar, ele se mija. Esse aí ela dá um coiso pronto, aí se desmancha em bosta. É ou não é, Flávio? Nada, é nada. Fala com vergonha do povo, ó. E aí, pois, valeu, obrigado aí, viu? Valeu. Bom trabalho para vocês. Ih, tem que pagar, espera aí. Ó, gente, rua Humberto Lucena, viu? Em São Vicente. Mercadinho do Quilo, não é o nome? É. Pode vir aqui. Valeu, vamos lá? Vamos lá. Chave, obrigado. Chave, obrigado. Vamos pegar o Valkyria agora. É, vamos embora. Cheguem! É. Dá o troço aí, Flávio, os trocinhos dela. Aí, aí. Vamos estar na mesa, olha. Tu se olha, café, açúcar. Fala, bota uma rapadura para tu, Valkyria. É. Tu quer rapadura não? Ela vai ficar lá, vai ficar aí. Epa. Aí. Sim. Viu, ele está aqui, viu? Deixa o trocinho. Jogar? Não, jogar não. Chorar. Chorar o negócio. Aí, aí, gente. A gente está rindo assim porque nós faz ela rir, sabe? Mas ela, graças a Deus, parou de chorar. Capitão. Bota esse olhar assim naquela carroça. Fé. Tch, tch, tch. E arrumando serviço para o vaqueiro. É mal que eu não sei botar. É. Ó, ela chega aqui. Fica cheia, como eu vou pegar a água. Aí, gente. Aí, eu brinco muito com ela para desaparecer. Deixa eu ir para esse lado aqui. Porque ela chora muito. Porque o marido dela... O teu marido morreu há quantos meses? Eu não sei, não. Oito, nove, dez meses, gente, já. Não, faz quase um ano, já. Eu não sei nem da mitad, nem nada. Não sei nem que dia é hoje, nem nada. Aí, gente. Ela mora sozinha. Aí, eu estou fazendo uma campanha para comprar essa casinha para ela. Dez mil. Já estamos com quase a metade. Quem puder doar alguma coisa, que seja dez real, um real, vinte. Eu... Deus agradece. Deus agradece muito para cuidar das pessoas. Agradecer a todo mundo. A minha vida, eu quero ter cegado. A minha vida, eu quero ter cegado. Eu quero ter cegado. Pronto. Deus quiser dar tudo certo, né, Roquire? Deus quiser. Aí, eu fui afetar lá no marcadinho do quilo. Tudo sempre faz certo. Nossa, mãe. A minha vida, eu tiro outra com a minha cara. Por que, Roquire? Porque ela disse que não foi. De o quê? Ela disse... Ei, não é fácil de comprar uma rapadura. Eu disse, não, que o Valquire não tem dentro, não. Mas aí, eu trouxe um docinho, molinho, não é melhor, não é? É. E falando, eu tenho uma rapadura nela, bolacha dura. Queria botar uma bolacha dura, Valquire. É o capitão, é? É o capitão. Na fazenda. É o cara que pega boi de mão. Mas tem confiança. Ah, esse é uma fera. Tu tinha coragem de pegar uma vaca, assim, de manual? Deus me livre, tá? Eu podia cair aí no chão. Tu acha bonito quando o homem tem coragem, assim, que nem fala? Como é bom, não é uma mulher? Deus me livre. Oxe, um dia fala, ele errou um coice. O coice pegou no estômago dele. Ele bateu uma cabeça na parede que rachou. A parede não era rebocada, que caiu com a parede, com tudo. Deus me livre. Ele tem umas histórias boas de pega de boi pra contar, né, Fá? Não, mas só depois, quando eu me trajar tudinho, aí eu... É, muito bem. Agora eu tô no manual. Esse homem, quando vai pro mato, pega boi, Valquire. Ele fica de fora só o zóio. Isso. Tá entendendo? Todo encorado. E ele, ele é tão nojento, que quando ele vai pro mato, ele pega pimenta, enfrega nas mãos e passa no zóio. Isso, tu não tem medo, não, cega aí, não. Não. Já, não. Cega nada. Cega não. Aí, como é que você... Eu vou morar com sua esposa. Ei. Ei, fui. Chega, obrigado. Como é que ele vai ser que eu ia dizer? Como é que ele ia ver o caminho no mato, seguindo a pimenta, né? Sim, mas você ia pegar a faca. Coragem demais, esse homem tem. É horrível. O nome dele é conhecido de Flávio Cagacela. Chega. Ei, valeu, muito obrigado. Nada. Viu, a gente tá brincando só pra ela não chorar. Que todo vídeo ela chora, não é, óbvio? É. Sim, eu tava sem meu remédio, ó. Já fui pegar, óbvio. Ó, isso é as filhas dela, né? Mostra aqui. Olha aqui, Flávio. Esse é teu genro? É... Eu não paguei, não. E é teu neto? É, né? Esse aqui é o marido dela. Sim. Aí, a família dela. Você tá vendo? Aqui, gente, é a família dela. As duas filhas, o genro e as netas. Aí ela mora só aqui. Ela mora sozinha. Tchau, obrigado. Fiquem todos com Deus. Deus acompanha vocês tudinho. E vamos ler a Bíblia, que é muito importante. E brincar. É aquela que mora aqui. Brincar. Não tem ela, não. Não tem, não. Sem ser vergonhista. Obrigada. É sorteira?